Oi, minhas amigas do canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Felipe e Gabriel Aventuras Estou com a minha princesa, que é a Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade, viu? Ela está com a bolinha dela aqui É, hoje nós vamos pescar e mostrar para vocês A gente vai fazer uma pescaria para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom meus amigos? A gente está aqui, a bicicletinha nossa está ali em cima, ali ó Não dá para trazer ela para baixo aqui Olha ela ali, meus amigos A gente está aqui no Rio Amazonas, né? Aqui no Goiás É um riozinho pequenininho, chama de Rio Amazoninha, né? Rio Amazonas, mas o pessoal chama de Rio Amazoninha Aí é um riozinho que tem muito piaba, muito peixinho, né? A gente vai estar fazendo uma pescaria bacana aí Para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom meus amigos? Aí eu agradeço mais uma vez aí pelo carinho Pelo apoio de cada um de vocês e nossos inscritos do canal E peço que Deus abençoe cada um de vocês Desejo uma semana muito maravilhosa e abençoada a cada um de vocês, meus amigos E queria pedir também a cada um de vocês aí que ainda não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo E dando uma olhadinha no conteúdo da gente, tá bom meus amigos? E deixando um joinha para estar ajudando no canal da gente, tá bom? Aí é isso aí meus amigos, está a Gabriela ali Com a bolinha dela É, deixa o like, viu gente? Coração para todo mundo É isso aí meus amigos, aí A minha esposa não deu para ela vir hoje, né? Que eu estou com a Gabriela aqui na bicicleta, né? Não deu para vir eu e a minha esposa e a Gabriela, né? É A minha princesinha veio comigo hoje Mas a minha esposa mandou um abraço carinhoso para cada um de vocês, tá bom meus amigos? Aí é isso aí meus amigos, vamos lá Entrar lá dentro lá agora Para a gente estar fazendo a pescaria para estar mostrando para vocês, tá bom? Olha aí meus amigos, como é que está o tempo aí no Goiás, ó Um tempo bonito O solzinho está forte Olha aí, ó Deixa eu mostrar para vocês meus amigos Aqui está a nossa princesa aqui, a Gabriela Tá animada para pegar um peixinho, amor? Sim, quero pegar uma piabana É isso aí meus amigos, aí já a gente mostra para vocês, tá bom? Aí lá vem minha princesa, a Gabriela Acabar a linha dela Vamos, gente, vamos pescar hoje Olha aí meus amigos, que lugar bonito Como é a natureza Olha aí Olha aí Vamos lá. Se inscreve no canal e deixa o like, viu, galera? Olha, aqui já é um pouco fundo, viu? Dá pra jogar a tarrafa bem aqui. Quando for no final, a gente brinca. Olha, meus amigos. Aí tá minha princesa aqui, a Gabriele. Deixa o like e se inscreve no canal, gente. Eu te amo. É isso aí. Aí aqui tá o Rio, meus amigos, ó. Olha, tá a tarrafa nossa aqui, ó. Aí eu vou dar uma jogadinha bem ali, meus amigos, ó. Pra ver se eu consigo tá pegando alguma coisa. Se inscreve no canal, meus amigos. E deixa o like aí pra tá ajudando, tá bom? Isso. Aí eu vou tá dando uma jogadinha bem ali, ó. Pra ver se eu consigo tá pegando os brutos aí pra tá mostrando pra vocês, tá bom, meus amigos? E aí E aí E aí Vamos lá. Vem nadinha não, meus amigos, se que ela enganchou ali, eu vou estar jogando de novo ali para estar mostrando para vocês, tá bom? Vem nadinha não, meus amigos. Para já, eu vou pegar um bruto aí para estar mostrando para vocês. Vem nadinha não, meus amigos. Vem nadinha não, meus amigos. Não peguei nenhum, meus amigos. Não peguei nenhum ainda não, meus amigos. Vou ver se ele marca a frente ali, para ver se eu consigo estar pegando algum aí para estar mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? Vamos ver se eu consigo estar pegando ao menos o de fazer o frito aí. Mas aí eu quero agradecer mais uma vez o apoio e o carinho de cada um de vocês e nossos amigos inscritos no nosso canal. E quero agradecer muito pelo apoio e pelo carinho de cada um de vocês. E quero dizer para os nossos amigos estrangeiros também, thank you, my friends. E é isso aí, meus amigos. E pedir também para cada um de vocês que ainda não são inscritos no canal, que vocês possam estar se inscrevendo e deixando o joinha aí para estar ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? Eu agradeço, eu agradeço muito pela força aí que vocês estão dando aí no canal da gente. Aí está minha princesa ali, a Gabriele. Isso aqui é a areia movediça, parece aqui. É porque o barro ali começa a afundar, né, meus amigos? Ela pensa que é a areia movediça. Mas é isso aí, meus amigos, eu vou descer ali para frente ali para me jogar mais um pouco, né, para ver se eu consigo estar pegando ao menos uma ou duas piabinhas aí para estar mostrando para vocês. É porque esse rio Amazoninha aqui, ele é muito pescado, né, meus amigos? Aí eu fui ali embaixo ali, ó, tinha até um anzol ali dentro da água ali, ó, que deixaram, né? Aí eu vou estar mostrando para vocês lá, tá bom? Aí, meus amigos, lá vai a Gabriele com a bolinha dela. Aí a gente vai mais para frente lá, meus amigos, para ver se eu consigo estar pegando alguma coisinha lá na frente para estar mostrando para vocês, tá bom? Olha aí, meus amigos, alguém veio pescar aqui, né? Aí deixou aqui a vara aqui, ó, está até com a linha, não sei se dá para vocês verem, meus amigos. A linha aqui, ó, dá para vocês verem. Para deixar ela armada dentro da água. Aí tem outra vara aqui também, ó. Tem outra aqui, a três, né, na verdade. Aqui está o copinho desse, coloca a milanga, para estar pescando. Aqui é muito pescado, meus amigos, por isso que a gente não está conseguindo pegar, né? Mas a gente vai ali para frente ali para ver se eu consigo pegar algum, para estar mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos, a vara que deixaram aí com o anzol e tudo. Levantei, meu amor, para mostrar. Aí, a Gabriele pegou aqui, ó. Aqui deixa, o pessoal, acho que a gente vai pescar à noite, né? Aí deixa a armada aí para vir no outro dia, acho para ver se pega alguma coisa, né? Mas vamos para frente ali para nós jogar. Ali, a tarrafa ali para ver se nós conseguimos estar pegando as piadinhas, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos. Aí eu vou estar jogando ali, ó, para ver se eu consigo estar pegando alguma coisinha, tá bom, meus amigos? Eu peço mais uma vez, meus queridos amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana muito maravilhosa, tá bom? E, como eu falei, né? Minha esposa não teve como ela vir hoje, mas ela mandou um abraço para cada um de vocês. E aí veio eu e a Gabriele, né? Que a gente está de bicicleta, eu deixei até a bicicleta lá em cima, lá, né? Porque não deu para ela entrar aqui no meio do mato. Mas aí eu vou estar jogando bem ali, tá, meus amigos? Para ver se eu consigo estar pegando alguma piaba, viu? Olha, meus amigos, não veio nada, não. Veio só um pedaço de pau aqui, deixa eu tirar ele. Aí eu vou aqui na frente aqui, ó. Vou me jogar bem ali, meus amigos. E aí E aí E aí Olha, meus amigos, não veio nenhum, ó. Não veio nenhum, meus amigos. Não veio nenhum, meus amigos. Não, né? E aí 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 aí meus amigos não vem nenhum mas é eu vou meus queridos amigos eu vou marcar uma uma pescaria muito boa em outro rio aqui é o rio amazônia o rio amazoninha mas de peixe aqui não tem nada igual a gente vê nos rios amazônia é de amazônia mesmo que é só o nome do rio porque ele é muito pescado também mas eu vou estar agendando uma pescaria meus amigos, muito bacana para minha filha Gabriela tadinha minha princesa está tentando pegar um o maranzão enganchou vamos ver se saiu menos peixe para a gente fritar eu nunca pesquei na vida minha princesa Gabriela está tentando pegar um peixe eu nunca pleativa eu nunca peguei na empresa eu nunca vejo eu já